Quer aprender a criar cursos online que vendem de verdade? Olha, deste assunto você pode ter certeza. Eu conheço muito bem e posso te ajudar. Eu tenho mais de 385 mil cursos vendidos em 107 países e já foram traduzidos para 29 idiomas. Estou disponibilizando de forma 100% gratuito, por tempo limitado, um curso onde eu passo 20 dicas que considero vitais para você não errar na gravação de seu curso. Clica no link aqui embaixo e inscreva-se. Olha, não deixa para depois. Clica agora.